Todos olham com amor, nos cumprimentes tendem a mão Aquele que sempre está a ouvir, quando as coisas não vão tão bem Ele está sempre disposto a ajudar, com suas mãos pra nos socorrer Mesmo ele sendo especial, nos responde com amor Só Jesus Cristo, nós podemos pensar Só Jesus Cristo, ao nosso lado está Não se importou em ser como de nós É Jesus Cristo, o amigo seu Seu nascimento uma estrela guiou, mas o rio de nascer vem ver ver As mãos que foram de um bebê, fariam de ao cego enxergar Cresceu como uma criança qualquer, mas os doze já se fez voltar E mesmo ele sendo tão especial, nos olhava com a cor Só Jesus Cristo, nós podemos pensar Só Jesus Cristo, ao nosso lado está Não se importou em ser como de nós É Jesus Cristo, o amigo seu Não se importou em ser como de nós É Jesus Cristo, o amigo seu É Jesus Cristo, o amigo seu É Jesus Cristo, o amigo seu